Oi, aqui é Karen Abessia e esse é mais um vídeo para você incrementar mais os seus dashboards. Eu vou te ensinar como fazer um indicador de favoritos. Eu estou chamando de indicador de favoritos aqueles estrelinhas quando a gente vai na internet, escolhe um site que você gosta, geralmente o ícone de adicionar como favoritos é aquela estrela amarela. E a gente tem alguns recursos parecidos com isso no Excel, mas não atendem o que eu queria fazer em uma planilha, então é isso que eu vou mostrar para você agora. Vamos lá! Aqui nessa planilha eu tenho as vendas por estado, os valores, e eu quero que apareça aqui um indicador em formato de estrela como favorito para falar quem é o melhor e quem é o pior. Agora, se você reparar, existe, quando a gente seleciona a informação aqui no formatação condicional, no conjunto de ícones, uma série de opções, mas eu não tenho essa da estrelinha, né? E mesmo essa estrelinha que a gente tem aqui, ela não faz o que eu queria. O que eu queria? Essa estrela, ela não mostra uma, duas ou três, ela vai preenchendo a estrela ou não. E não é isso que eu quero, eu quero dar uma, duas ou três estrelas. Então, eu vou dar um Ctrl Z, porque não era isso que eu queria. Agora, eu vou precisar fazer aqui duas funções C, porque eu tenho metas. Vão ganhar três estrelas os estados que atingirem a meta de 400, duas estrelas 200, e quem não atingir nenhum desses valores vai ficar com uma estrela. Então, vamos começar. Eu vou fazer uma coluna de indicador extra e vou usar função C. Se você tem alguma dúvida sobre função C, eu tenho uma videoaula aqui no canal de uma hora explicando várias possibilidades dessa função. Eu vou começar perguntando se esse número que está aqui antes, lembrando que ele só está escrito valores, porque eu formatei como tabela. Então, se esse valor aqui do lado for maior ou igual a 400, que eu vou deixar vinculado nessa célula, então eu quero que apareçam três estrelas. E agora que vem o pulo do gato. Eu vou usar a função que repete caracteres, que é a Rept. Eu quero que ela repita o quê? Parece loucura, mas vai funcionar. Eu quero que ela repita a letra E com acento circunflexo. Esse E vai virar uma estrela. Como é texto, eu vou colocar entre aspas. Então, eu quero que o Excel repita essa letra. Ponto e vírgula. Quantas vezes? Três vezes. Vou pegar a célula que está aqui do lado. Se não... Vou fechar aqui o Rept. Se não, eu quero ver se nessa célula, de novo, existe um valor maior ou igual a... Deixa eu arrancar para você ler aqui. 200. Se isso for verdade, faça para mim a função Rept, para repetir caracteres, repetindo... Opa! Repetindo... Entre aspas... A letra E com circunflexo. Quantas vezes? Duas, que é o que está aqui atrás para mim. E se não for nada disso, ou seja, não for nem três estrelas, nem duas estrelas, eu quero que o Excel faça a função de repetição apenas com uma estrela. Ou seja, vou fazer o Rept. Aqui eu nem precisava fazer esse Rept, tá? Só para continuar o exercício no mesmo raciocínio. Então, eu vou fazer aqui o Rept com uma estrela. Fechar uma para o Rept. Uma para o C e outra para o outro C. Pronto. Olha o que aconteceu. Ele colocou todas as estrelinhas aqui. Vai colocar. Só que tem alguma coisa errada nessa fórmula. Eu fiz um vídeo falando sobre referência relativa e absoluta, que é onde você trava e onde você não trava. Então, se você quiser, dá uma passada também no canal que eu explico sobre isso. E a gente esqueceu de travar. Deixa eu aumentar aqui a coluna para que você consiga entender melhor. Valores já está variável. Ele vai pegar a célula de baixo. G9 é essa. Não pode mudar para G10. Então, eu clico, aperto e aperto F4 para travar. F10 também não pode mudar de lugar para análise. Essa célula sempre é aqui. Trava. G10. G10 é essa daqui também. Vou travar para não mudar de lugar. E o G11 também. Como eu formatei como tabela, vou dar Enter. Ele vai aplicar a fórmula para toda a planilha. E agora é só analisar para ver se ele está fazendo certo. Ixi! Ainda tem célula que eu não travei. Vamos de novo. Essa F9 aqui, ó, não pode sair do lugar. Deixa eu ver se eu travei tudo. Agora sim. Aqui, duas estrelas, uma estrela e três estrelas, de acordo com a minha regra. Mas você deve estar se perguntando, cadê a estrela? Está aqui, ó. Seleciona. Vem aqui na fonte. E aí você vai escolher a fonte Wing Jeans 2. Tcharam! Assim, você tem um indicador com estrelinhas que eu posso alinhar para o outro lado, deixar com a fonte amarelinha. Olha lá, que bonito! Para a gente conseguir fazer um indicador, um ranking, quem é o melhor cliente, quem é o pior cliente, com uma fonte super conhecida aí, o Wing Jeans. Talvez você não sabia que ele fazia isso no Wing Jeans 2. E muito menos que era como o E minúsculo com circunflexo. O bom é que você pode ver e rever se você não entender alguma parte do vídeo, que é essa vantagem do YouTube. Se você gostou, dá um tiro nesse vídeo. Se inscreva no canal para ver as próximas aulas e pode testar lá, que eu juro funciona.